Um prudência, apoio no Cidade. Na camisa usada pela família, a marca da saudade do Jorge Luiz, de 30 anos. Ele morreu após ser atropelado por um caminhão, nesse trecho da Rodovia do Contorno, em janeiro desse ano. Desde então, ficou a saudade. Não gosto nem de lembrar que é muito triste perder um filho, entendeu? Difícil. Aí ele falou assim, seu filho foi em óbito, entendeu? Morreu rápido, entendeu? Aí eu falei assim, não acredito. Aí eu comecei a pegar o telefone tremendo, né? Tentando ligar pra ele. Fala que é mentira, meu filho, mas não entendi o telefone, entendeu? Testemunhas que presenciaram o acidente afirmam que foi a motorista de uma van que derrubou o Jorge antes dele ser atropelado pelo caminhão. A suspeita fugiu sem prestar socorro. Ela derrubou ele, em vez de prestar socorro pra ele, ela pegou e fugiu. Infelizmente, a morte do Jorge não é caso isolado. Só no mês de fevereiro, o jornalismo da TV Vitória registrou cinco acidentes fatais envolvendo motociclistas, sempre com as mesmas características. Gabriel da Silva Soares, de 34 anos, morreu quando seguia para o trabalho. Assim como Jorge, ele foi atropelado por um caminhão após cair na BR-101, dessa vez no município de Viana. Isaac Silva dos Santos, de 20 anos, foi outra vítima fatal após ser atingido por uma carreta na altura do bairro Jardim Tropical, na Serra. Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que o jovem Davi Luiz Jamorim Tomás, de 22 anos, foi atingido nesse cruzamento. Ele estava trabalhando como entregador quando perdeu a vida. A morte de motociclistas no trânsito é um número que assusta. Em 2021, foram 371 vítimas. Já em 2022, o número cresceu para 407, um aumento de quase 10%. Infelizmente, esse ano, já registra um novo aumento. No último mês de janeiro, foi contabilizado o número de mortes 53% maior do que o mesmo mês do ano passado. Para o batalhão de trânsito, esses números estão diretamente ligados à imprudência. As condutas de pilotagem, de condução de uma motocicleta, elas às vezes chamam a atenção pelo risco ao qual se expõem os motociclistas. Eles arriscam manobras que são muito perigosas. Eles expõem ali a sua vida e sem considerar que um eventual impacto, uma eventual queda, todo o impacto vem sobre o corpo do motociclista. O capitão do batalhão de trânsito alerta para a atenção redobrada, para quem pilota sobre duas rodas. Mesmo quando ele tem a preferência da via, ele tem que prestar atenção num cruzamento, por exemplo, é prudente que ele reduza e verifique se vem ou não um outro veículo. O semáforo acabou de abrir, não ultrapasse o semáforo verde sem antes ter certeza de que, para quem o sinal está vermelho, todos os veículos pararam. É importante adotar condutas defensivas para que ele preserve sua própria vida, sua própria incolumidade física.